Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma quebra de linha, vai ficar assim, um checkbox, um label embaixo, um checkbox, um label embaixo, um checkbox e um label embaixo, porque agora eu vou dar o zoom e você vai conseguir ver tudo, aí ficou assim, então ficou um input checkbox e um label embaixo, tá vendo? Então vamos lá, depois dos field sets, o que nós temos de opção ali? Depois dos checkbox, olhando para o design, o estado, né? E algumas opções, tá? Então vamos colocar aqui mais uma, um componente que é a caixa de seleção, select, que é para ele escolher uma opção entre uma lista de opções, então o componente select ele faz isso, é um componente de seleção, tá? Então eu tenho aqui uma lista de options, certo? O livro, se toda hora que você, por exemplo, a conta de select, você coloca e aparece ele só select. Aí eu dou o enter, ele completa. Não, só que o meu, toda vez que eu faço isso, ele completa, ele pede o nome, o ID, isso. Não, é que o meu, ele é... É, ele é utilizado. Hã? O meu é utilizado, né? Foi ontem, eu fui hoje, é o meu. É, é. É, ó, Mato Grosso do Sul, São Paulo, tá? Primeiro lugar é o nosso estado Pantanal aqui, tá? E vamos colocar aqui, selecionar. Um dia o rapaz fez um comentário lá no YouTube, assim, rapaz, as aulas são bem didáticas, são bem legais e tal. O duro é aguentar o sotaque no cara. É, né, né, né. Mas tem que aguentar, ué, fazer o quê? É o índio mesmo, fazer o quê, né? A gente fala certo. É, ué, entra aí, cara. É, o difícil não é, o difícil é o sotaque do rapaz lá. Falaram isso, cara. Eu falei, não tem problema, né? O importante é que estão assistindo. Que importante. É, o sotaque, ele fica de menos. O importante é o conteúdo. Beleza? Então, vamos lá. E agora? A primeira option, quer dizer, selecionar. Quer dizer que ela representa uma option vazia. Nós podemos até colocar, assim, um valor que representa a seleção. Se eu pôr aqui, ó, velho, vazio, quer dizer o quê? Que se eu clicar na opção selecionar, o valor que vai ser enviado para o nosso servidor, quando o cara clicar no salvar, vai ser vazio, tá? Se eu clicar na opção Mato Grosso do Sul, o valor que eu quero atribuir a essa seleção vai ser MS. Tá vendo? Uma coisa é o que o usuário está enxergando. A outra coisa é o que ela significa internamente. Isso aqui vai ficar invisível para nós nesse primeiro momento. Mas pensa assim, quando ele escolher uma opção, o que que define que a opção selecionar é vazio? É nada. Não está escolhendo ninguém. É esse velho aqui, ó, valor vazio. O que que define que quando ele clica no Mato Grosso do Sul, o que que ele vai enviar para mim, né? Você está fazendo um formulário porque você quer receber dados. O que vai chegar para mim? Aí esse velho é o que vai chegar para você. Chega MS, não chega Mato Grosso do Sul. Então eu já vou apresentar para vocês o velho aqui, para você entender. E isso também serve nos outros, tá? Vamos pôr pelo menos no Rio de Janeiro. Tem bastante gente que assiste no Rio de Janeiro. Quer dizer, do Brasil todo, né? Tem bastante gente que assiste no Brasil, outros países também. Mas vamos deixar aqui, pelo menos, isso daqui. Depois você completa toda a lista, tá? Senão os mineiros vão ficar bravos, caúdos. Então coloca todo mundo aí para todo mundo ficar feliz aí, tá? E você pode colocar, inclusive assim, ó, eu escolhi o Mato Grosso do Sul primeiro, porque eu estou no Mato Grosso do Sul, estou puxando sardinha para o meu estado. Mas você poderia ter que colocar ele na ordem, tá? É aqui, ó, Rio de Janeiro, RJ. Você poderia colocar assim, uma opção, existe uma opção aqui, um atributo, que é o Select, tá vendo? Quando você fala isso, você diz, ó, essa opção é a que vai vir selecionada. Se ele não escolher ninguém, por exemplo... O padrão é esse. Por exemplo, eu estou fazendo um cadastro de clientes de cursos presenciais em Campo Grande. Então qual é a chance do cara ser do Mato Grosso do Sul para fazer esse curso? Quase que 100%. Então eu já deixo selecionada. Mas não impede de outra pessoa viajar e vir aqui, como já aconteceu várias vezes. É, vende corguinho, vende... Aí, ó, mas continua no Mato Grosso do Sul. Olha lá, perceba que a opção pré-marcada veio no Mato Grosso do Sul, dentre várias outras opções. Inclusive uma é selecionar. Nenhuma. É vazio. Tá? Nenhuma. Deixa nenhum. Deixa nenhum. Qual estado, Zé? Nenhum. Ah, o cara veio lá de outro país. Tá bom. Nenhum. É, nenhum. Aqui no PVV, valor vazio. E aqui as opções. Beleza? E agora nós podemos colocar assim, ó. Label. Mais um label pra ele, ó. Um label e falar assim, ó. Estado. Esse label vai estar para quem? Para a caixa de select, não vai? Então eu dou um ID pra esse select, chamo ele de estado. O ID desse componente, o nome que eu dei pra ele de identificação, vai ser estado. Então eu venho e falo que o label for estado. Amarrei ele com o cara. Tá? Só pra ficar ali. E apesar de que esse não vai ter nem tanta relevância, tá? Porque assim, ó. Quer dizer que se eu clicar no texto, ele seleciona a caixa. Ele põe o cursor na caixa, mas ele não me dá nenhuma opção. Já é diferente daqui, ó. Se eu clico no texto, ele já me define uma opção. Aqui não, ele só pintou a caixa. Aqui não, ele só pintou a caixinha. Opa, cheguei no estado. Beleza? Então ficou assim, estado. Olhando pro nosso design, nós temos o quê? Foto e data de nascimento, não é isso? Então vamos colocar mais um ali. Label. Eu vou pôr o de app em label. Foto, certo? Foto. E aqui eu vou escolher mais um componente, que é um input type, aí file. O input type file, o que ele faz? Ele de fato é aquele componente que define, pra você escolher um arquivo. File é arquivo, né? Então se você abrir aqui no navegador, ele apareceu aqui, ó. Foto, choose, file. Tá vendo? No file choosing. Você não escolheu nenhum arquivo. Então você escolhe aqui, ele abre automático, tá? Ele abriu automaticamente. Vou pegar um banner aqui do file programador 2. Carreguei, ó lá, banner. Você carregou o banner, ó. Tá vendo? O que o browser entendeu, o browser já reconheceu o arquivo que você escolheu. Tá? Você escolheu aqui um arquivo. Logo da Perseu. Empresa e desenvolvimento. Perseu tecnologia. Escolhemos aqui, ó. Logo da Perseu em preto. O browser já reconheceu que você escolheu aquilo. E ao que você clicar no enviar, ele já vai estar programado pra submeter aquela imagem. É o nativo do componente. Tá? Próximo. Então o file faz isso. Foto, file. Tá vendo? Beleza. Tá automático. E agora, seguindo o nosso design, nós temos o que aqui? Data de nascimento. Então vamos colocar aqui. Data nascimento. Label. Aí. Data nascimento. Data nascimento. E qual é o componente? E qual é o componente? Input. Type. Date local. Date time local. Tá? Ele já vai representar o horário e data localmente. Vamos subir. Aí. Date local. Data nascimento. Eu vou até colocar um for aqui pra ele. For. Né? Um ID que eu vou dar pra esse componente aqui. ID igual a data. ID é o identificador pra ele. É o identificador do meu componente. Data. Tá vendo? Tá meio tumultuado aqui, né? Ficou meio tumultuado. Mas tá lá. Data nascimento. Ele já funciona o componente. Tá? Tá meio tumultuado a nossa página aqui, né? Mas a gente vai dar um grau nela pra ela ficar. Se tiver me on. Tá? Por último. Eu já vou deixar aqui. É o botão. Não é isso? Então ele tem um botão lá embaixo. Só que a gente fica aqui no Slack. Que nós colocamos. Um button. Com texto salvar. Então vamos lá no nosso código. Button. Ali com texto salvar. Beleza? Então tá ali. Um button. Só isso. Voltando pra nossa tela. Apareceu um botãozinho lá. Salvar. Tá joia? Apareceu um botãozinho lá. Obrigado.